Para quem não gosta da agitação do carnaval e busca nesses dias um pouco de descanso para o corpo, para a mente e principalmente para o espírito, uma boa dica são os retiros. São encontros com um objetivo único, de proporcionar diversão sadia para que todos e principalmente os jovens busquem a Deus. A Igreja Assembleia de Deus Independente de Oficinas já realiza esses acampamentos há 21 anos. É um momento especial, muitas pessoas vão estar chegando, tem toda uma estrutura montada, tem toda uma equipe que já há meses está trabalhando. É um momento especial, o acampamento de verão, que nós chamamos, e este ano vai ser na cidade de Araranguá, a 21ª edição. Então para nós tem sido um momento muito importante de poder também mostrar para o jovem uma nova opção de também aproveitar a vida. Serão quatro dias de músicas, palestras e esportes. É o terceiro ano que a Igreja Católica de Oficinas realiza o retiro e segundo a equipe de coordenação, para 2011 ainda terá trabalho de integração para os jovens. O principal objetivo é fazer com que os jovens busquem mais a Deus, tenham uma diversão diferente. No nosso mundo hoje, infelizmente, os jovens estão sendo vítimas de violência, de assassinatos, vítimas das drogas. Então esse retiro vem trazer essa opção de buscar a Deus e de ter uma diversão sadia. Para a Igreja Quadrangular, este período se chama a Festa do Espírito. Cerca de 600 pessoas são esperadas em Joinville, serão caravanas de todo o estado, entre elas de Tubarão, Florianópolis e Jaraguá do Sul. O objetivo de nós estarmos ali é buscar uma comunhão, uma alegria, uma diversão maravilhosa e ouvir palestras que venham edificar as nossas vidas. Vai ter palestras para os solteiros, os namorados, os casados e vai ser muito bom. Do jeito que nós preparamos, nós praticamente desde julho temos preparado esse evento. Uma estrutura de som grande, de decoração, de lazer, os palestrantes de todo o Brasil e até da Argentina. Gente que vai estar lá com uma palavra bem joia, bem abençoada. Vai ser muito bom. Será a segunda vez que Darlan, de 25 anos, irá participar de um retiro. A expectativa é grande, já que a experiência é uma das melhores. Muito legal, alegria, diversão, unidade, uma brincadeira sadia, com alegria. Uma vez que Jesus, you're the only one that I could live for. Uma vez que Jesus, you're the only one that I could live for. Uma vez que Jesus, you're the only one that I could live for.